Como você diz, é o esquema de corrupção mais clássico do mundo, né? Exatamente. De citação. Onde você tem essas empresas falsas que fingem que estão competindo entre elas para obter o contrato e para tentar apresentar um processo legal. E é uma eterna repetição e eu acho importante sublinhar que, apesar dessa indignação, esse desgaste que a gente tem com esse problema de corrupção, esse tipo de prática é clássica em todos os estados democráticos. E são coisas que acontecem. E corrupção boa é a corrupção que está na imprensa, que está sendo discutida nos jornais e que a gente está tentando combater. Mas também é um fato da vida, de certa forma. Esses processos não é só um mal brasileiro, é importante dizer. Corrupção boa é aquela que tem a imagem da mala de dinheiro sendo apreendida. E essa mala, eu notei que é um modelo novo de mala, com rodinha, é uma corrupção mais sofisticada. Pena que a corrupção no Brasil é tão antiga, como já falamos aqui. E no caso do Maranhão, eu só quero fazer um contexto histórico. O Centrão nasceu no Maranhão. Ele tem nome, se chama José Sarney. É alguém que foi presidente do Brasil e que esteve em todos os governos, desde Getúlio. Desde Getúlio, coincidentemente, ele está ao lado do governo. Então, eu estou falando aqui de um fato. O Sarney esteve em todos os governos, inclusive em todos os governos do PSDB, do Lula, do Código, de todo mundo. E o Maranhão, eu concordo em parte com o Matias, porque a corrupção é um dado humano e tudo mais. Mas no Maranhão, o pessoal abusa disso. Há muito tempo, há décadas, é um Estado que, durante todo o reinado Sarney, só piorou em todos os índices. E ele se vende como um cara da Academia Brasileira de Letras, um intelectual. Eu acho uma tragédia o Maranhão, que tem uma população maravilhosa, que tem uma cultura linda e que a gente vê aí malas novas, de rodinhas, de novos modelos, não sei quem tem esse bom gosto, cometendo o mesmo crime que coloca esse Estado há décadas, há décadas, na rabeira de todos os índices do Brasil. Um Estado muito rico em cultura, em riqueza, menos nos seus governantes, não só os governantes que eu estou falando, governadores, não. De todo esse arranjo aí que existe há muito tempo. Falando especificamente da Codevasf, não há controle de gastos, não há critérios para a escolha das obras, nem se sabe se as obras são concluídas. A expansão da Codevasf nos últimos anos, que foi assim, exponencial, é um prato cheio para a corrupção. Com certeza. A gente está vendo também uma transição desse setor. Vimos na década passada uma corrupção ligada às empreiteiras, agora a gente está vendo surgindo esses novos atores institucionais. E sempre, esse setor foi sempre muito vulnerável à corrupção. E enquanto nós não desenvolvemos mecanismos muito certeiros, a gente vai continuar tendo esses casos aparecendo em qualquer governo.